Olá, Ricardo Alencar, da Escola Aprender. E faz tempo que eu não faço nenhum vídeo sobre matemática, sobre assuntos de matemática, né? Estou falando ultimamente muito sobre aprendizagem e tudo mais, mas é porque também esse canal não é só para matemática. É para aprendizagem, matemática e futuramente eu vou colocar também coisas de ciências. Eu sou também formado em física, então eu acho interessante começar a falar sobre isso. Bom, mas aqui teve uma pergunta sobre como obter raiz cúbica. Então, ou raiz de 3, a terceira raiz. Não é bem assim que fala, é raiz cúbica que a gente fala. Estou tentando inventar outro nome aqui, mas não adianta. A gente falou aqui da raiz quadrada, né? O que é a raiz quadrada? A raiz quadrada de um número é o número que multiplicado por ele mesmo dá aquele valor. Então, raiz de 4. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 4? O 2, não é isso? Então, raiz quadrada de 4 é 2. E aí eu falei sobre como é que você pode obter, por exemplo, raiz quadrada de um número maior fatorando. Também tem um método de cálculo exato, mas a gente não tratou ainda aqui. E tem o tiro certo, né? Então, vídeos que falam de raiz quadrada, eu vou deixar aqui na descrição para você também estudar. Mas a raiz cúbica, ela é basicamente o seguinte. O número que multiplicado por ele e de novo por ele vai dar o resultado lá que a gente aguarda. Por exemplo, 27, raiz cúbica de 27. Que número multiplicado por ele uma vez? De novo multiplicado por ele dá 27. Esse é bem fácil. Ele é o 3, tá? 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. Então, o que que acontece aqui? Você tem um número que multiplica por ele e novamente por ele. E aí, o pessoal pergunta, mas como é que eu vou saber quanto é que vai ser esse número? Bom, aí você vai ter que também fazer que nem a gente fez no raiz quadrada, que é fatorar e ver se dá para dividir o expoente, tá bom? Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Bom, vamos lá então. Se eu tiver, por exemplo, o número aqui 81, será que ele tem uma raiz cúbica? Tá, vamos ver. Qual seria o número que multiplicado por ele uma vez, depois multiplicado por ele mesmo vai dar 81? Bom, de antemão eu não sei. Mas, vamos fazer o seguinte, ó. 1 vezes 1 vezes 1 dá quanto? 1. 2 vezes 2 vezes 2 dá quanto? 8. 3 vezes 3 vezes 3 dá quanto? 27. 4 vezes 4 vezes 4 dá quanto? 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 dá 64. 5 vezes 5, 5 vezes 5, 5 vezes 5 dá 25. Vezes 5, 125. Olha só, 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. 81 está entre 64 e 125. Então, muito difícil ter algum número que dê isso daí, que dê 81 de forma exata. O que vai ter é um número decimal, um número periódico, um número irracional, que não é o caso aqui que a gente vai falar, tá bom? Então, vai ter raiz exata? Não tem. Não tem raiz exata. Tem outro jeito de ver isso? Tem. Você vai ter que fazer o seguinte. 81, vamos fatorar. Aí, fatoração, em números primos, né? Aí, por 2, por 3, por 5, assim vai. Tá? Então, 81, dá para ser dividido por 2? Não, mas dá para ser dividido por 3. 81 por 3, aí você faz a continha aí do lado, vai dar 27. 27 por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, aqui, 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, para chegar no 1, que aí não dá para dividir mais. Então, dá 3 elevado a que potência? 1, 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Quantas vezes? 4. Então, 3 elevado a 4 dá 81. Aí, uma pergunta. Dá para dividir o 4 por 3? Não dá, não dá valor exato. Então, já nos indica aí que não tem uma raiz cúbica exata, tá? E quando é que vai ter? Ah, por exemplo, aqui no 125, tá bom? Vamos pegar aqui o 125, deixa eu dar uma apagada aqui e vamos agora fazer com o 125. Já tem a resposta aí do lado, então você já vai saber. Dá para dividir por 2? Não. Dá para dividir por 3? 1 mais 2, 3, mais 5, 8. 8 não é divisível por 3, então 125 não é divisível por 3. Então, dá para dividir por 5 porque termina em 5. Então, 12 dividido por 5, primeiro, dá 2. Então, 2 vezes 5, 10, menos 12. 12 menos 10, 2. Então, fica o 25 aqui. 25 dividido por 5 dá 5. 25 dividido por 2 não é, 3 não é, evidentemente é pelo 5, tá? 25 por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1, acabou aqui, 5 elevado a 3. Olha só que interessante, 5 elevado a 3. 3 é divisível por 3? É. Então, como é que vai ficar a raiz cúbica de 125? Aí você vai aplicar uma propriedade da potência, que é o seguinte. No lugar de 125, eu vou substituir por 5 elevado a 3. 5 elevado a 3. 3 é divisível por 3? Sim. 3 é divisível por 3. Dá quanto o resultado? 3 dividido por 3? 1. Então, 5 elevado a 1. 5 elevado a 1 é o próprio 5. Acabou aí a questão. 125, a raiz cúbica de 125 é o próprio 5. Vou deixar, por enquanto, até aqui o vídeo, para não ficar muito complicado, não ficar muita coisa. No vídeo futuro, no próximo vídeo, na próxima aula sobre raiz cúbica, eu vou tratar de outros números maiores para você calcular a raiz cúbica. Mas eu espero que você tenha entendido. A raiz cúbica é um número que é multiplicado por ele e por ele de novo, ou seja, ele vai se multiplicar 3 vezes, ou seja, ele elevado a terceira potência. 2 ao cubo, 8. Raiz de 8, 2. 3 ao cubo, 27. Raiz cúbica de 27, 3. 4 ao cubo, 64. Raiz cúbica de 64, 4. 5 ao cubo, 125. Raiz cúbica de 125, 5. Tá legal? Entenda o conceito da raiz cúbica. Na próxima aula, a gente fala e faz exemplos com outros números maiores. Até a próxima. Ah, não esqueça de compartilhar, curtir e dar o feedback aqui do que você entendeu ou não entendeu, que a gente pode ir tirando mais dúvidas. Até a próxima.